Bom dia, bom dia, hoje é quinta-feira, graças a Deus estamos aqui no Sorrindo pra Vida, dia 29 de outubro, esse mês que olha, segue ligeiro, já está acabando, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que sempre está acompanhando Sorrindo pra Vida toda manhã, escolhe a canção nova como sua companheira, é dia de adoração, já quero começar colocando nosso coração em Deus, dizendo, se você quiser repetir também essa ejaculatória aí no seu coração, graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, microfone ligado aí gente, está ligado aqui, não sei se o pessoal está ouvindo, um beijo carinhoso pra quem é nosso querido ouvinte da rede Canção Nova de Rádio, está sempre ligado também com a gente, pessoal no aplicativo, acompanhando o Sorrindo pra Vida, participando com a gente da nossa programação, a gente estava lendo os seus comentários aqui, o seu pedido de oração, você faz parte da família Canção Nova, estamos na reta final do projeto da EMIAL, uma semana decisiva para toda a família Canção Nova, vou recebendo com carinho o padre Adriano Zandoná, que hoje vem meditar a palavra, bom dia padre. Bom dia Paula, Deus abençoe, que bom estar aqui com vocês, a nossa bancada e olha, reta final da campanha do projeto da EMIAL, mas essa é a semana, esse é o dia, gente, vamos nos mobilizar para nós chegarmos ao 100%, prosseguimos essa missão fantástica de evangelizar e de comunicar esperança, salvação, cura, transformação para tanta gente que precisa. Ajude a Canção Nova, se mobilize, mobilize outras pessoas, esse é o momento, vamos chegar ao 100%. Vamos sim, tive a oportunidade de conversar com o Monsenhor Jonas e ele ficou muito feliz, viu meninos, com a iniciativa dos nossos cinegrafistas de ajudar a Canção Nova, a campanha nesse final de mês, ele disse, filha já gravei o apelo para o final do mês, porque nós vamos chegar ao 100%, um beijo para o Monsenhor Jonas, que sempre acompanha Sorrindo pra Vida, faz parte da nossa família aqui do Sorrindo também, sempre muito querido, mandando as suas mensagens para a gente, nosso pai querido, Peter, bom dia! Ah, saudade, né, bom dia, bom dia a todos aí que acompanham o sistema Canção Nova de Comunicação, estamos juntos nessa missão de evangelizar, por isso a gente tem essas iniciativas, todos nós aqui, é bonito ver, né, todos nós como família nos comprometendo com a obra, não é só um vínculo de trabalho, né, que as pessoas que estão aqui conosco têm, é um vínculo maior, né, é um vínculo de comprometimento com a evangelização, com pessoas sendo tocadas por Deus, pais voltando para casa, filhos, assim, né, tendo essa experiência com Deus e melhorando cada vez mais o ambiente dentro de casa, enfim, a Canção Nova fazendo tanto bem a tantas pessoas e por isso a gente se compromete. É isso mesmo, é família e tem esse senso de família, de comprometimento, um vai ajudando o outro e é assim que a gente segue nessa reta final do projeto da Em Almas, faltando aí poucos dias úteis. Hoje, gente, é dia nacional do livro, olha que legal, quero mandar um abraço e parabenizar a todos os escritores do Brasil, a começar aqui do nosso querido padre Adriano Zandoná, representando a nossa editora Canção Nova, então eu quero parabenizar a todos, nosso querido Márcio Mendes, os escritores católicos que têm feito a diferença, essa semana mesmo nós tivemos tantos testemunhos relacionados aos livros, como um livro pode mudar a vida de uma pessoa. dia nacional do livro, você é escritor, você é escritora, aqui na nossa cidade a gente lembra com tanto carinho e saudade da dona Ruth Guimarães, eu também me uno a todos os escritores das cidades, né? Ai, em Minas Gerais tem muita gente escritor, vou puxar aqui a nossa querida Val. Guimarães, Rosa, tanta gente boa lá em Minas. Nossa, não é? Oi, Val, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Padre, sua bênção, bom dia, Peter, bom dia, bom dia a todos da família Canção Nova, que estão aí juntinho com a gente no dia de hoje, Deus abençoe você, hoje é dia da Eucaristia aqui na Canção Nova, dia de adoração, dia também de nos colocarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, então convido você que reza com a gente nesta hora a dizer comigo, graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento, um dia especial para nós, um dia especial de louvor, onde nós aqui na Canção Nova, nesse território eucarístico, também elevamos a Deus nossa ação de graças pela sua vida, elevamos a Deus ação de graças por todas as almas que são resgatadas através do sistema Canção Nova de comunicação, Deus seja louvado e que hoje seja as nossas orações, esse incenso que suba aos céus, não é? Ingratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também elevamos a Deus o nosso clamor por todas aquelas que ainda precisam ser salvas, ainda não fizemos tudo o que podemos fazer para que a salvação aconteça. Então nós estamos aqui nesta companhia de pesca que é a Canção Nova, contando também com a sua ajuda. A Paula já disse, é reta final do mês de outubro, mas é reta final de 2020, então nós temos pouco tempo para alcançarmos os 100%, mas com a graça de Deus e a ajuda de todos nós, a gente chega lá. Eu não vou perder tempo não, já quero começar a falar do combinado, eu tenho um testemunho, uma experiência que eu fiz que foi maravilhosa, mas eu começo com a Natália. A Natália, ela diz assim, Val, doação do algo a mais, porque nós estamos rumo ao 100%. Ela diz, bom dia, Val, é com muita satisfação que hoje, com o coração cheio de gratidão a Deus e a vocês, eu fiz meu algo a mais. A Canção Nova tem feito muito mais por mim do que eu a ela, por isso agradeço por tudo que vocês fazem. Em oportunidade, ela diz assim que vai contar o testemunho dela, ela diz, mas quero que saibam que eu sou imensamente grata ao trabalho de vocês. E ela já entendeu muito bem o combinado e enviou para nós a doação dela. O Vanderson, ele diz assim, segue a minha doação, Deus seja louvado. Homem é mais rápido do objetivo, né? Prático. Deus seja louvado. A Aline diz assim, bom dia, ela colocou Valdênia. Bom dia, bancada linda. Deus mesmo é muito bom para com todos nós. Comigo, ele tem sido excepcional e a cada dia ele fala comigo de um jeito muito sensível. Acabei de fazer o meu combinado. Algo a mais, porque já sou sócia do débito automático. Fui muito respondida através do programa de ontem, com a partilha do Alexandre. Como Deus é bom, como falou comigo. Eu amo esse programa. Deus abençoe também muito e que ele realize o sonho de cada um de vocês. E ela diz assim, um forte abraço, cheio de amor a cada um e ao Padre Jonas, pela inspiração de realizar este sonho que é a Canção Nova. É a Aline, ela é de Itararé, aqui no estado de São Paulo, né Aline? Muito obrigada. E aí, Paula, foram várias pessoas enviando ao longo do dia de ontem, olha, a Rúbia. Ela diz, Val, contribuição do mês de outubro. Receba aí meu combinado. Obrigada, Rúbia, já recebi. E você já está sabendo. Peter, eu quero combinado lá do Vale do Sol. Vamos inserir todo mundo. O combinado chega, já chega fazendo um combinado. Está combinado. O combinado é o seguinte, ninguém fica de fora. Nem que seja 10 centavos, 25 centavos, 1 real, 2, 5, 10, 20, 50. Aquilo que você pode ajudar. O combinado é ninguém fica de fora. Ninguém fica sem contribuir neste mês de outubro, mas a gente estende até dezembro, não é? O camarim já fez a partida. O camarim já fez a parte, não é? Deu R$31,00 lá com a equipe que estava lá no prédio da TV. Da TV? Lá do Santa Clara. Olha, o do jornalismo eu vou trazer amanhã. Prometo. A gente já começou ontem à tarde o nosso combinado aqui. Então, ontem, mais ou menos no meio da tarde, bati palma ali no meio da redação. Falei, gente, dá um minutinho da atenção de vocês. Falei do projeto da Emi Almas. Falei do nosso combinado, que ninguém fica de fora. E aí, cada um foi trazendo ali a sua contribuição. Tinha gente que não tinha nada naquele momento. Eu falei, tudo bem, traz amanhã. Mas olha, você, nesta quinta-feira, é convidado a ajudar. O programa já começou. Já vá acessando aí contas.cancionova.com. E já vá oferecendo a Deus o seu combinado. Ninguém fica de fora. Não tem valor estipulado. Não tem valor estipulado. É aquilo que você pode. O importante é você não deixar de ajudar. E como ninguém fica de fora, e a Canção Nova é a grande família de Deus, e aqui nós somos todos irmãos, Peter e Padre Adriano Zandoná, porque para Paula e para alguns eu já contei, porque eu não aguento, né? Acho que o meu específico na Canção Nova é realmente contar testemunho. Eu me emociono. E eu me sinto parte, sabe, da história. Ontem eu vivi algo muito especial que eu partilho com vocês. Eu já me conhecia e me recordei ontem da Dona Selma. Eu vou ler o bilhetinho que ela deixou aqui para nós e vou contar um pouco da história dela. Ela diz, Sou Selma Lima. Vim com minha amiga Ana Lúcia. Moro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Sou evangélica, mas amo a Canção Nova. Sou evangélica, mas amo a Canção Nova. Assisto Sorrindo para a Vida. Eu amo a pregação. Trouxe meu algo a mais, porque tocou muito meu coração. Trouxe também o ouro para o santuário. Sou mãe do Bruno Lima, meu filho único. Peço oração para a libertação, pura transformação e convecção dele. Pois meu filho está precisando muito de oração, para que ele possa ter um verdadeiro encontro com Deus e ser libertado totalmente e convertido em nome de Jesus. Sou sócia. Vou colaborar e vou colocar meu filho como sócio. Dia 26 de outubro, ele completou 26 anos. E ela deixou aqui o pedido de oração, me contou um pouco da história dela, deles. E como ela disse, o Bruno está seguro na mão de Deus, né Selma? Seguro na mão de Deus. E ela, meus irmãos, ela veio ontem de Cabo Frio com a amiga dela, do jeito que ela escreveu aqui, para trazer o algo a mais. Padre, ela deixou comigo, tem mais de 5 mil reais aqui. Nossa. E ela veio presencialmente. Ela veio presencialmente, recebeu uma ligação no meu ramal, dizendo assim, Val, você pode receber uma pessoa que veio trazer doação? Claro que não foi pelo Val, me disseram assim, Val, ela veio de longe, veio de Cabo Frio. Falei, tá bom, só um minutinho que eu já recebo, né? A pessoa veio de longe. E eu não imaginava a expressão de tudo aquilo que ela trouxe para nós. Então, muito, muito obrigada mesmo. Ela enviou para nós também esse relógio como doação. Então, está aqui, mostra para quem está acompanhando, conta para quem está em casa, pelo rádio, um relógio lindo. Com certeza, vai... Tem um significado muito grande para ela, né? Eu estava falando. Com certeza, tem um significado. Ela deixou aqui para eternizar. E ela enviou para nós também. Engraçado, porque quando ela chegou, eu estava falando com a Maria Marta, que trabalha no Santuário do Pai das Misericórdias, e nós falávamos da doação em ouro. E eu falei assim, Maria, deixa eu desligar aqui, porque eu vou receber uma pessoa que veio trazer doação. E ela trouxe também essa doação em ouro. Para o Santuário. Para o Santuário do Pai das Misericórdias. E ela entendeu, gente. Ela saiu lá de Cabo Frio, para vir aqui a canção nova, deixar o algo a mais dela, porque ela já é sócia, porque ela entendeu que ninguém fica de fora. Aqueles que podem, como ela, ajudar com um pouco mais, ajudam com um pouco mais. Não é? Porque eu sei que tem pessoas que podem ajudar com um pouco mais. Mas eu sei que muitos são como eu, que não podem ajudar com tanto. Não é? Mas o importante é ninguém ficar de fora. A gente precisa ser sensível aos apelos de Deus na nossa vida. Não só aos apelos de Deus, porque às vezes a gente é sensível só no quesito de receber a graça. Eu quero estar aberto para receber a graça. O que nos afeta, né? É. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de corresponder, porque para receber a graça, Padre, existe também, e eu achei tão bonito, porque ela falou, eu quero comprar algumas coisas na loja, Val. Mas a moça me disse que era só para eu vir aqui e entregar para você e que eu precisava sair. Falei, nossa, mas a loja aqui está aberta. Falei, não, mas vamos na loja do Pai das Misericórdias, porque você entrando pelo santuário, você consegue passar lá no santuário e você consegue adquirir os materiais de evangelização. E ela disse assim, não, eu sou militar, porque ela é uma mulher instruída, engenheira, militar, professora de matemática, de química. E ela disse assim, mas eu aprendi o valor da obediência não só na minha carreira, mas porque eu também sou serva de Deus. Então eu preciso obedecer. E ela disse, eu continuo frequentando a minha igreja, mas ao longo do dia, o que me sustenta é a programação da canção nova. Ela disse, existe um são na canção nova. E Deus seja louvado. E filha, uma coisa muito bonita que ela entendeu, e eu vejo que é muito providencial, que às vezes a gente está aberto para receber a bênção, e a gente tem essa sensibilidade. Só que muitas vezes, a bênção que nós esperamos vai vir pela nossa fineza ali de espírito em perceber que muitas vezes nós precisamos nos tornar a bênção. Nós precisamos nos tornar a resposta para a oração de alguém, né? Às vezes você recebe a bênção passivamente, deixando Deus agir. Muitas vezes você vai receber bênçãos infinitas quando você tem essa fineza de espírito, essa sensibilidade de perceber, eu vou receber a bênção sendo uma bênção. Com certeza, ela recebeu muito mais do que deu ontem, porque o trato dela era com Deus, não era com homens, né? E ela obedeceu e se tornou bênção. Ô Val, pisse seus olhinhos aí cheios de lágrimas. Eu fico emocionada. Porque não tem como a gente não se emocionar. E eu queria contar para você que é sócio, nós somos apaixonados por vocês. É. Porque nós ficamos realmente tocados por aquilo que vocês realizam. A gente vai vendo assim, essa é uma obra de Deus. Quando a gente vê as atitudes dos sócios que amam a canção nova, que responsabilidade, que coisa mais linda que é essa obra, né? Eu fico... Fico até constrangida. Quando ela falou, eu não conseguia agradecer, assim, direito, sabe? Eu falei, meu Deus, estou sem palavras. porque são pessoas que... Eu fiquei com vergonha até. Confesso. Porque não mede esforços para ajudar. Vai naquilo, vai no extremo da sua possibilidade para ajudar. Não mede esforços para ajudar. E eu percebi que eu também não posso economizar os meus esforços, sabe? Eu preciso me esforçar cada vez mais porque o povo de Deus tem se esforçado. E saiba que a gente tem o respeito por você que é sócio. E eu disse isso para ela, não pelo valor da doação em si, financeiro, monetário, valor monetário, mas eu disse assim, é pelo amor. O que faz uma pessoa sair da cidade dela vira que ela não podia nem entrar na chácara? Ela é evangélica e o lugar que ela podia frequentar ter acesso era o santuário. Ela disse, mas eu vou no santuário, Val, eu vou participar da missa da quarta-feira. E ela participou ontem, mas assim, é amor, gente. Isso aqui, não estou falando do valor monetário, estou falando do amor e o amor é que sustenta essa obra de evangelização. É, o Cletinho, o Cleto, né, da Carla, Cleto, que era do Juntos Somos Mais, o pessoal gosta demais dele, ele sempre falava que a moeda da Canção Nova se chama amor. Amor. Essa é a moeda da Canção Nova, né? E é isso mesmo, é o amor, o amor que mantém as obras de evangelização da igreja, né? E a gente ama mesmo, e o que puder fazer, desde criança eu aprendi isso com a minha mãe, a igreja somos todos nós, é o sacerdote, não são só as paredes, somos nós, os leigos, os sacerdotes, somos todos nós. E é bonito demais fazer parte dessa igreja, né, Val? É isso mesmo. Então vamos manter o nosso combinado? Ninguém fica de fora, tá bom? Quem pode com um pouco, ajuda com um pouco. Quem pode com um pouco mais, ajude com um pouco mais. Mas que hoje, ninguém fique de fora. Vamos subir o percentual do Projeto da Minha Almas? Vamos fazer crescer aí, rumo ao 100%, como tantos já estão deixando aqui o recadinho. Para participar no Instagram é arroba Sorrindo para a Vida. Deixe o seu pedido de oração e aí eu quero assumir um compromisso com a Selma. Eu peço compromisso aqui dos meus irmãos da bancada e o seu também. Vamos rezar uns pelos outros. Combinado. Vamos rezar uns pelos outros. Vamos nos sustentar na oração. Ela tem as necessidades dela e eu me comprometi de rezar por ela. Você tem as suas, eu me comprometo com você, me comprometo com os meus irmãos aqui da bancada. Uns rezando pelos outros para que a gente alcance a salvação. Porque o 100%, gente, não é só aqui na Canção Nova, não. É 100% na sua vida também. Vamos rezando por todas as intenções que chegam a nós, as intenções do Santo Padre Papa, as situações que vêm acontecendo. A gente recebe as notícias desde manhãzinha de um ataque que aconteceu numa igreja lá na França. E estamos acompanhando. Durante o dia nós vamos trazendo informações no nosso jornalismo. Você pode acompanhar no CN Notícias. Mas nós já estamos unidos em oração por todas as intenções que vão chegando ao nosso coração. Eu só quero antes, o Padre já separou a palavra? Vamos anunciar para o pessoal, Padre? Eu vou explicar para vocês. Hoje o Padre vai falar sobre o temperamento sanguíneo continuando a série que nós começamos. Você se recorda que terça-feira o Padre fez uma introdução geral falando sobre os quatro temperamentos. Falei sobre o temperamento fleumático. E hoje eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo. Então eu já adianto, você não precisa abrir todas as passagens, não precisa ficar preocupado em anotar todos os detalhes. O Padre vai usar várias passagens porque eu vou explicar a manifestação desse temperamento em uma figura chamada São Pedro Apóstolo, o primeiro Papa da igreja. Então o Padre vai usar várias passagens para expressar a manifestação desse temperamento nele e como a graça de Deus foi domando, foi ali educando, o ser sanguíneo de São Pedro. Então o Padre vai usar várias passagens. Já deixa aí aberto Mateus 16 que eu vou usar umas duas, três vezes Mateus 16. Agora as outras não precisa porque eu vou fazer um passeio na Escritura mas para mostrar. Tem pregações que o Padre usa uma só como âncora ali mas hoje como eu vou falar de uma evolução ali uma manifestação inata de Pedro então eu vou precisar usar várias, tá bom? Combinado, já anotei aqui e a gente ah, eu só queria antes de nós começarmos a meditação da palavra falei do dia nacional do livro, né? Então o Davi Departamento de Audiovisuais está avisando aqui Padre, Peter, Val que toda a categoria de livros da Canção Nova estão com 20% de desconto, né? Aproveitando esse dia do livro aproveite então loja.cansaonova.com você pode ligar para nós, tá bom? 12-3186-2600 também está a nossa central de atendimento à sua disposição para você tirar suas dúvidas tem livro para todo o assunto, né Peter? Tem. Tem para a família para o jovem você vai pensando aí qual a necessidade do seu coração Padre Adriano aí escrevendo tantos livros em relação a mulher a alma feminina, né? Também em relação a ansiedade todo o trabalho que ele tem feito para os homens também os homens escreveu para os homens aí enquanto eu fui falando dos livros fui passeando aí alguns livros Monsenhor Jonas com a Bíblia no meu dia a dia e uma série de livros um mais lindo que o outro e aqueles que a gente não pode ficar sem, sabe? Porque é base da nossa fé e vai aumentar muito aí a sua imunidade que o Padre Adriano tem nos ajudado muito, né? Para a gente criar a imunidade aí o livro do Padre sobre para os homens Curar e restaurar o masculino uma jornada de cura pela masculinidade Super atual esse tema, né gente? E como é importante vamos dar de presente para quem a gente ama A frase de hoje é de São João da Cruz Se uma alma busca a Deus muito mais Deus busca a ela Amei! Amei essa palavra essa frase São João da Cruz Se uma alma busca a Deus muito mais Deus busca a ela É isso aí Ele é o nosso amigo certo Ei Senhor Cuida de nós Caminha conosco Não esquece, viu? Ele é seu amigo Que Deus maravilhoso, né? Ele se deixa chamar de amigo e Ele o é de fato Vamos cantar junto Eu quero estar Na tua vida Cuidar de ti Te dar todo o meu amor Compartilhar Contigo no teu dia a dia De te participar Da tua alegria Vou te consolar Na tristeza e na dor E transformar Todo o teu interior Vou te consolar Na tristeza e na dor E transformar Todo o teu interior Se tu estás Arido como um deserto Enfraquecido Minado na sua fé Se me enfocas Sempre vou estar por perto Confia em mim Eu sou o seu amigo certo Vou te consolar Na tristeza e na dor E transformar Todo o teu interior Vou te consolar Na tristeza e na dor E transformar Todo o teu interior Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Aproveitando que hoje é o dia do livro Eu quero começar essa reflexão Fazendo a oração Está na página 78 do meu livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família Que é uma oração Que nos leva a pedir justamente Sabedoria em Deus Para lidar com a gente mesmo Para lidar com os outros Para administrar ali com eficácia E êxito os nossos conflitos Eu não vou pedir para você repetir Depois do Padre Porque a oração é um pouco extensa Então eu vou rezar sobre você Por você, em teu nome Por cada um de nós Senhor Tu sabes que nem sempre Eu ajo com sabedoria Discernimento e reflexão E exatamente por isso Muitas vezes tenho que colher Consequências tristes e indesejadas Das minhas ações Dá-me a graça de não mais agir Impulsionado pela ansiedade Pela impulsividade E pelo imediatismo Que eu tenha paciência E saiba em tudo Agir com sobriedade e sabedoria Que eu não queira resolver os problemas Apenas do meu jeito E com minha limitada forma de pensar Mas que eu haja sempre Impulsionado pela sabedoria Que me blindará E não permitirá que eu me equivoque Ao longo do caminho Dá-me a sabedoria que é dom do teu Espírito Que eu saiba a hora certa de falar E a hora certa de calar A hora certa de agir E a hora certa de esperar A hora de prosseguir E a hora de recuar Que em tudo Eu haja inspirado Por tua sabedoria E prudência Senhor Que tua sabedoria Me leve a observar Atentamente a realidade E a escutar mais as pessoas Que ela me dê A pedagogia certa Para eu lidar Com cada um em minha família Quero usar a arma da sabedoria Em minha estratégia Para restaurar o meu lar Dá-me este dom Senhor Fortalece-me E ampara-me Nesta luta Pela minha transformação Pela transformação Dos meus Amém Está aqui esta oração do livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família Um livro pequeno Mas que pode ajudar você A se entender melhor E a entender melhor também Aqueles que o Senhor te confiou Então filho, filha O padre vai fazer Uma pequena introdução Antes de ler a passagem Eu quero explicar já aqui Pedir a sua compreensão A sua paciência Que a dinâmica que o padre Vai usar na pregação de hoje Filho amado Filha querida É um pouco diferente Porque hoje Eu vou explicar Como eu já citei aqui Na precedência Um pouco sobre a manifestação Do temperamento sanguíneo Em São Pedro Então eu vou usar Várias passagens E também Antes de ler as passagens Eu vou fazer uma introdução Mais aprofundada Sobre o temperamento sanguíneo Então eu quero até te dar uma dica Eu sei que sobretudo Quem tem o temperamento melancólico Gosta de anotar cada detalhe Cada ideia Não é que você não deva anotar Mas eu sugiro Se você quiser e puder Que nesse primeiro momento Você escute bem O que o padre está falando Sabe Depois Num outro momento do dia Você ouve Você assiste novamente Essa palestra Aí então você toma nota Porque é um conteúdo Não digo denso Mas é bem experimental Sabe Bem de autoanálise Você tem que olhar para você Você tem que pensar ali Na reação do seu marido Do jeito como o seu filho age E às vezes Às vezes eu recebo uma mensagem Recebo uma mensagem Padre eu não consegui anotar Às vezes a gente se preocupa Tanto em anotar Que é uma questão metódica Quem é melancólico Como eu disse Tem essa questão Do ser metódico Do internalizar bem as ideias Não é ruim Mas hoje Eu peço para você Peço a você Essa compreensão E essa mudança de estratégia Pode ser? Combinado? Olha Hoje eu vou falar Sobre o temperamento sanguíneo Amanhã Sobre o temperamento melancólico E na terça Eu falo sobre o temperamento colérico Eu não vou falar na segunda Sobre o colérico Concluindo Porque segunda É dia de finados E eu como sacerdote Como membro da canção nova Preciso falar Sobre essa realidade da morte Sobre a esperança Diante da finitude da vida Tá bom? Então já está lançadas as bases Para depois você Não dizer Ai padre Você não concluiu Eu vou concluir Paciência A gente vai fazer isso juntos Tá bom? Tenho falado sobre o tema Dos temperamentos No programa para ser feliz Também as terças da noite Mas aqui Lá o programa para ser feliz Quem já assistiu sabe É uma conversa Do padre Com quem está em casa Eu me sinto sentado Ali na poltrana Conversando com a pessoa Aqui o padre pode pegar De maneira mais assim Sistemática No sentido positivo Da palavra sistemático Sistematizando o conteúdo Explicando melhor Aqui é uma pregação Então quem é o sanguíneo? Estou usando como base O livro do padre Royo Marim Que é um livro bem grande Se chama Teologia da Perfeição Cristã Mais de mil páginas Está a gente me perguntando Não sei se seria o caso De você pegar Esse livro todo Mas tem um livro antigo Chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo Pelo Espírito Que é mais simples Talvez mais basilar Para quem quer entender Mas eu estou usando Mas eu estou usando bastante O Royo Marim Da página 784 A 790 Um padre dominicano Fantástico Uma das referências mundiais Hoje sobre esse tipo De reflexão Sobre a reflexão Acerca da santidade Aplicada No terreno Da nossa personalidade humana Do nosso temperamento Nas nossas predisposições E inclinações Temperamentais A santidade Ao seguimento de Jesus A maturidade Precisam se encarnar Na nossa realidade concreta Então quem é o sanguíneo? Olha O sanguíneo É aquele que experimenta O mundo com mais intensidade Geralmente o sanguíneo O símbolo do sanguíneo É o ar O ar vai se expandindo Sem muita forma Sem muita organização Ele vai chegando O sanguíneo É aquele Que tem mais comunicação Expansividade É aquela pessoa geralmente Extrovertida Intensamente emotiva Que tem um pouco mais De inconstância É muito ligado Às sensações E às vezes É um pouco distraído É um pouco voado Não é muito organizado O importante para o sanguíneo É a conexão Não a organização Ele é um ótimo orador Geralmente Ele fala muito bem Ele consegue ter Essa empatia Se colocando no lugar Das pessoas E consegue também perceber O que as pessoas Precisam ouvir Ele consegue Captar Ele é um pouco sedutor Na arte da retórica Santo Agostinho Por exemplo Era um sanguíneo E Santo Agostinho Tinha uma profissão No Império Romano Que era muito comum Que ele era uma espécie De advogado Com marqueteiro Ao mesmo tempo Ele era contratado Como orador Por uma pessoa Rica e influente Por exemplo Para falar E defender uma causa Convencer as pessoas A arte da retórica E Santo Agostinho Como sanguíneo Também tinha as outras Vivicitudes do sanguíneo As outras dificuldades Também Essa inconstância O ser muito apegado Aos sentidos Aos cinco sentidos Em especial Olfato Paladar Visão Audição Tanto quando você lê O livro 10 Das confissões Aquele poema lindo Que Santo Agostinho Fez Falando ali Tarde te amei Beleza antiga E tão nova Você vê que ele fala Dos sentidos Rompeste a minha surdez Falando aqui Do ouvir Falaste Gritaste Clamaste E eu ouvi Depois ele vai falando Do que ele sentiu O sanguíneo Ele é apegado A sensações Muito E por isso Ele acaba sendo Um pouco inconstante Um pouco essa palha seca Pega fogo de uma vez E logo apaga E aí mora justamente Aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório Chamava de defeito dominante Porque veja bem Para ser santo Você precisa entender A si mesmo Se autoconhecer A luz de Deus Perceber o que é bom Para você potencializar Como o padre Ensinou na terça-feira E perceber o que não é bom Para você trabalhar Essa realidade Que te arrasta para baixo Que te arrasta para o defeito Que te arrasta para a inconstância Então o defeito dominante Do sanguíneo É precisamente A inconstância E a sensibilidade excessiva Que o arrasta Aos pecados Da sensibilidade Da sensação A inconstância Em primeiro lugar Começa um monte de livro E não termina Na vida espiritual Como o sanguíneo É muito dado Às sensações Ele corre o risco De ser muito Borboletear Como diz o padre Marim Roy Marim De sensação Em sensação Ele vai rezar A cabeça dele Voa em 15 coisas Ao mesmo tempo Ele só quer rezar Quando ele tem sensações Ele se apega Às vezes mais Às consolações de Deus Do que ao Deus Da consolação Das consolações Ele quer rezar Quando ele sente Quando é muito emotivo Quando ele chora E quando ele não tem sensação Na missa Na oração Ele desanima Porque ele acha Que ele está perdendo o tempo Ele é muito intenso O sanguíneo, por exemplo É aquele tipo de pessoa Que não ama a namorada Se ele não trabalha Estou falando aqui Das inclinações naturais Se ele não educa Se ele não trabalha Se ele não eleva Pela oração Pela prática da virtude Pela mortificação Dos sentidos Como desde a segunda Eu tenho falado Santo Tomás de Aquino Ensina que a gente precisa Como uma prática De assese De crescimento Rumo a Deus Mortificar às vezes Os sentidos da gente Ele corre o risco De não amar a namorada O sanguíneo Mas amar as sensações Que a namorada dá A novidade O arrobo Emocional Que a namorada dá Então Se ele não trabalha Quando a namorada Deixa de ser Se torna desinteressante Ou deixa de dar Aquelas sensações Ele simplesmente Larga e pega outra Isso pode se aplicar Também no casamento Ai padre A minha esposa Deixou desinteressante Começou a se tornar Desinteressante Porque ele é muito Viciado em novidades Então eu quero outra Minha esposa já não Causa em mim Aquela sensação Só que isso é muito Infantil Porque a vida da gente Não pode ser baseada Em sensações Ela tem que ser baseada Em convicções A fé é uma convicção O casamento é uma convicção Tudo bem A minha esposa já não Causa aquela novidade Toda Já conheço Já conheço Em todos os aspectos A vida íntima nossa Já está ficando monótona Mas aí que mora a virtude O sanguíneo precisa aprender A roer o osso até o fim A terminar o que ele começou A não ser inconstante Borboleteando De sensação em sensação E pelo sanguíneo Ser muito apegado Às sensações São Francisco Xavier Era sanguíneo Santo Agostinho Que eu falei São Pedro Ele é muito dado Às sensações Então o sanguíneo É facilmente arrastado Aos pecados sensitivos Da luxúria E da gula Santo Agostinho Por exemplo Antes de se converter Era um homem devasso Com uma vida sexual Na perversidade Por quê? Porque o sanguíneo Ele é muita sensação Então ele sentiu Aquele desejo sexual Se ele não educa O temperamento Não vai desenvolvendo A virtude do autodomínio Da constância No que ele escolheu Seja o celibato O casamento A hora que vem a sensação Ele se entrega Aí ele trai Aí ele vai para a prostituição Aí ele cai nos pecados De índole sexual Que ele é levado Arrastado à luxúria Com mais facilidade Que o fleumático Claro Existem pecados Que são disposições temperamentais E existem pecados Que são vícios O fleumático Pode adquirir o vício Da impureza E aí vai se prendendo Mas aqui eu estou falando Filho Filha De disposições naturais O sanguíneo Por ele ser muito externo Para fora Dominado por sensações Ele tem Essa facilidade De se prender Naquilo que São os pecados da carne Que ele sente O pecado da carne É um pecado sensitivo O impulso Da libido Desordenada Da sexualidade Desordenada O impulso Da gula E ele muitas vezes É interessante Que o sanguíneo Quando ele tem Uma conversão Ele até percebe Que ele errou Que ele pecou Facilmente se arrepende Chora Faz o propósito De recomeçar Mas às vezes Volta a sensação Ele cai de novo Se ele não eleva O temperamento Pela virtude Pela mortificação Porque ele é muito Arrastado pelas emoções Sabe aquela pessoa Que hora está aqui Vai do riso ao pranto Em dois minutos E sente tudo E se expressa Só que ele é fogo de palha Ele sente tudo E esquece Facilmente Não fica nele A inconstância É a sensualidade Dos defeitos dominantes Do sanguíneo E ele precisa Contrapor com virtudes Que eu vou apresentar Daqui a pouco Porque o conhecimento Dos temperamentos Dizia o padre Boio Marim Aplicado a vida espiritual Eles não podem ser Um autoconhecimento Somente de índole Psicológica Ah eu me conheço Eu conheço meu filho Para entender Não Eles tem que ser um conhecimento Aplicado ao crescimento Na santidade Aplicado ao querer Se tornar mais agradável A Deus E consequentemente Se tornar mais maduro Olha Eu tenho insistido nisso Desde o meu primeiro livro Construindo a felicidade Que eu escrevi em 2011 Que não existe felicidade Sem maturidade Pessoa feliz É a pessoa que aprendeu A amadurecer Porque a pessoa Que não é madura Ela vai depender De tantas coisas Que não a deixarão Ser feliz Não lhe darão permissão Para ser livre E curtir Os fragmentos Que a vida apresenta Porque ela está sempre achando Que está faltando algo Porque ela está sempre achando Que a vida deve Alguma coisa para ela Que as pessoas Lhe devem Então eu preciso amadurecer E esse conhecimento É justamente para me Fazer perceber Como as coisas Funcionam dentro de mim Como as coisas Funcionam no meu filho Eu falei terça A importância do pai Da mãe Do educador Do padre Saber desses conhecimentos Para aplicar A direção espiritual A educação para a pessoa A partir do que ela Pode entregar Então Qualidades do sanguíneo Presta atenção O sanguíneo Aprecia a vida Em cada detalhe Ele é intenso Ele sente Ele é otimista Em relação ao presente Ao futuro Às vezes otimista Até demais Sem meio Sem discernimento Ele é amistoso Afetuoso Com as pessoas Compassivo E terno Para com o próximo Ele é afável Alegre Simpático Prestativo Geralmente Ele é sincero E espontâneo Dócio aos superiores Ele consegue se submeter Às vezes ele é tão espontâneo Que chega a inconveniência Fala sem entender Ele se sacrifica Sem desinteresse Com desinteresse Aliás Seu entusiasmo É contagiante Às vezes arrebatador O sanguíneo Ele é sedutor Quando ele está falando Sobre uma coisa Ele tem essa arte Sedutor no bom sentido A palavra De prender a atenção Os comunicadores Geralmente são sanguíneos Aqui nessa bancada Não tem nenhum A não ser os quatro Que eu conheço bem Não só sanguíneo Sempre o Padre Rui e Maria Ensina que tem um segundo Temperamento ali Que equilibra Cada um tem o seu Então Mas Eu falei das boas Qualidades do sanguíneo Agora más qualidades Seus principais defeitos São a superficialidade Como eu falei Por quê? Porque ele sente muito Então ele não aprofunda As questões Muitas vezes Ele não vê os vários Ângulos das questões Ele não reflete Ele já quer ouvir Já quer falar Ele não reflete Diferentemente do sanguíneo Do fleumático Ou do melancólico Do fleumático Perdão Então o principal defeito dele A superficialidade A inconstância Que eu já falei O não ter firmeza E a sensualidade A inconstância dele Como eu disse É fruto da sua Da firmeza Da volatilidade Das suas impressões Geralmente também Ele é desorganizado Não muito prático E um pouco turbulento Sabe aquela pessoa Que está em incessante Atividade Correndo de uma coisa A outra sempre Então são defeitos A maioria dos ansiosos Das pessoas que tem Pensamento acelerado São sanguíneos Porque ele pensa demais Então daqui a pouco Eu vou falar Sobre a virtude Que você tem que contrapor A essa inconstância E a essa sensualidade Só que antes disso Vamos entrar então Na vida do tal de Pedro Primeiro Papa Que Jesus escolheu Para fundar a sua igreja Jesus disse Eu te escolhi Só você Eu vou construir A minha igreja Sei que há muitas Controvérsias teológicas Mas gente Está escrito na Bíblia Jesus falou E a tradução é essa mesmo Já fui lá no original Não tem outra Então vamos lá Pedro gente Ele manifesta Várias tendências No sanguíneo Várias Ele era extremamente Sanguíneo E eu desconfio Que o segundo Temperamento dele Era o colérico Então veja bem Primeira coisa ali Que manifesta A impulsividade De sanguíneo Do sanguíneo em Pedro As atitudes inconvenientes Veja bem Ali em Mateus Capítulo 16 22 Não precisa abrir agora Capítulo de Mateus 16 Jesus está revelando ali Para Pedro Olha Para os discípulos Os apóstolos Eu vou para Jerusalém Lá vão me trair Eu vou morrer na cruz Mas eu vou ressuscitar Esse é o plano de Deus Pedro nem deixou Jesus Terminar de falar Falou Não Não aconteça isso para você Que Deus não permita Que te aconteça tal coisa Aí Jesus Pedro é o plano do Pai Você vai entender Não Jamais Mateus 16 22 Aí Jesus teve que no versículo 23 Chamar ele de Satanás Para ele ficar quieto Afasta-te de mim Satanás Porque você não está pensando Como Deus Você está pensando Como os homens Aí Pedro Chamou de diabo Chamou o primeiro Papa De diabo Teve que chamar Por quê? Porque aquela inconveniência Que ele quer reagir Ele já sentiu Já falou Se fosse um melancólico Um fleumático Ia pensar Ia ter um pouco de sensatez Falar Se o pai quis assim Quem sou eu? Mas foi aquele rompante Sempre ele no rompante Segunda atitude Que expressa O ser sanguíneo de Pedro Mateus 14 20 Mateus 14 Do 28 Ao 30 Não precisa ler Todas as passagens Mateus 14 Do 28 Ao 30 31 Diz o seguinte Os discípulos No meio De uma tempestade No mar da Galileia Sobre o barco O barco quase afundando Aquela confusão De repente Jesus aparece Andando sobre as águas Cada um teve uma reação O fleumático não fez nada Colhando ali O melancólico Refletindo No sentido De Jesus Andando sobre as águas O colérico Já com raiva Por que não veio antes? E Pedro Não pensou Se é você Me manda aí então Sobre as águas Eu vou Então vem Pedro Jesus andando Sobre as águas Mateus aqui Do 14 Do 28 Ao 31 Aí Pedro Já foi Já botou o pé na água Já foi Só que de repente O sanguíneo é assim Ele é impulsivo Só que de repente Ele cai sim Pedro foi Deu três passos De repente olhou Estou andando sobre a água Está ventando Começou a afundar E gritou Jesus salva Mas Jesus foi correndo Falou Ei sanguíneo Levantou Pedro Falou Vem aqui rapaz Calma Mas é a impulsividade É próprio do sanguíneo É como aquela O sanguíneo geralmente Se o padre na paróquia Chama ele Você pode assumir a pastoral Claro padre Não pensa se vai ter tempo Não pensa se tem as aptidões Aí na hora da reunião de preparação Ele fala Ai padre Eu não tenho condição Mas por que você não disse criatura Ah não Ele não pensa Ele faz Então é uma inclinação natural Mas precisa ser educada Pela oração Pela mortificação E pela virtude A prudência A reflexão A sabedoria Porque senão a pessoa Se coloca muito enrascada Não sabe dizer não Sabe E vai acumulando funções E prejudica a si mesmo A própria família Então tem que ter sabedoria Que nós rezamos aqui no começo Com o livro Sete Passos Para Restaurar a Sua Família Terceira realidade Que manifesta O ser sanguíneo de Pedro Mateus 15 Jesus estava ensinando uma parábola Jesus Malemar tinha acabado de falar Da parábola Jesus já disse Pedro já disse Então Pedro pediu-lhe Explica-nos a parábola Gente Jesus tinha acabado de falar Uma parábola Mateus 15 15 O sanguíneo O melancólico estava refletindo O fleumático estava observando O colérico já pensando O que ele ia fazer A partir daquela parábola E Pedro Explica-nos a parábola Acho que Jesus deve ter pensado Meu filho Pensa um pouquinho Reflete Respira Você vai perceber que tem pessoas Que você está falando com elas Eu tenho um pouco Do temperamento sanguíneo Mas graças a Deus Eu sou muito centrado E eu tenho uma dificuldade Quando eu percebo Que eu estou falando com a pessoa Ela não me ouve Porque ela não consegue Oxigenar o cérebro Às vezes você manda uma mensagem Perguntando uma coisa para a pessoa A pessoa fala 15 coisas ao mesmo tempo Com prolixidade Falando e não responde Eu confesso que aí Eu tenho que exercer a virtude Da paciência Da caridade Porque olha O sangue sobe Criatura Fala o que você quer dizer Ou não fala Mas é isso Explica-nos a parábola Jesus depois foi explicar Mas com certeza Jesus falou Meu filho Cultiva a interioridade Com certeza Jesus deve ter falado Pedro Reflete Eu gosto tanto de um poema Do Drummond de Andrade No qual ele fala Convive com os seus poemas Antes de publicá-los Não é? Convive com as suas ideias Antes de falar sobre elas Convive com as suas conclusões Antes de dogmatizá-las Apresentá-las Como uma verdade absoluta Isso às vezes Falta no sanguíneo Quarta realidade Que mostra Ali O ser sanguíneo De Pedro Em João Capítulo 13 Versículo do 36 ao 38 Como sanguíneo Jesus já falou Olha Novamente Eu vou ser entregue Eu vou para Jerusalém Vão me matar Vão me crucificar Como sanguíneo Pedro já respondeu Eu vou dar minha vida Por você Eu vou estar lá Jesus olhou Ha 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 Hoje Antes que o galo cante Três vezes Você vai me negar Não que Jesus estivesse Desmerecendo Pedro Desacreditando Mas Jesus disse Pedro Eu sei quem você é Filho Eu sei dessa disposição Temperamental Que ainda não está Educada e elevada Pela virtude Eu sei que você Sai do norte para o sul Do riso para o pranto Do sol para a lua Em segundos Então Ainda você está frágil Pedro E hoje você vai me negar A pulsilanimidade A alma pequena Que não consegue ser firme Em ideais grandes Magnânimos Então Sexta realidade Quinta desculpa Que mostra O ser sanguíneo de Pedro Mateus 16,16 Jesus estava falando Perguntando Quem as pessoas dizem Que eu sou Aí uns respondiam Alguns dizem Que você é Elias Jesus Outros dizem Que você é João Batista Que voltou E vocês Quem dizem que eu sou Pedro já respondeu Na hora Mateus 16,16 Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Isso mostra o que? Que o sanguíneo Por ele ser muito sensitivo Se ele se educa Para ouvir a Deus Ele vai ouvir Com muita facilidade Deus falando Na sua intuição Nas suas sensações O fleumágico Estava pensando Ah, o que será Que Jesus quer Que eu responda? O melancólico Refletindo sobre o sentido Do filho do homem Na terra E Pedro já Aberto as suas sensações A sua intuição De sanguíneo Já diz Tu és o filho do homem E Jesus Tu és o filho de Deus O Cristo, né? E Jesus disse Pedro Foi o pai Que te revelou isso Mas por que que revelou? Porque ali Pedro colocou O ser sanguíneo dele A serviço da graça Subordinado Submetido ao Espírito Santo E como o Espírito Santo Que é usado Das nossas aptidões O Espírito Santo Usou desse Ser intuitivo Sensitivo de Pedro Para que Pedro Revelasse uma verdade Ali do céu, né? Sexta realidade Que prova Que mostra, né? Manifesta o ser sanguíneo De Pedro Pedro era um ótimo orador Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo do 14 a 41 Mostra que em uma pregação Depois, claro De ter recebido o Espírito Santo Ele converteu Três mil pessoas Ali no cenáculo Em Jerusalém Mas Venhamos e convenhamos Não havia meio Não tinha meio De comunicação Não tinha microfone Imagina a eloquência De um homem A viva voz Falando E três mil pessoas Aceitando ali direto O que ele estava falando Claro A ação do Espírito Santo Mas o Espírito Santo Age A partir das nossas aptidões Humanas, né? A partir daquilo que a gente Tem a entregar A oferecer Sétima realidade Que mostra ali O ser sanguíneo de Pedro E mostra a intenção De Deus De trabalhar na gente Olha Deus, Jesus Amou Pedro Escolheu Pedro E aceitou Pedro Do jeito que ele era Com o seu ser sanguíneo Com a sua impulsividade Com as suas fraquezas De caráter Esse conteúdo Não é para você se culpar E ficar remoendo Ah, eu sou assim Sou ruim Não Deus aceita você Do jeito que você é Mas Deus não quer Que você permaneça Do jeito que você está Ele quer te fazer melhor Ele quer te fazer mais feliz Mais maduro Mais sábio Mais forte nele Você pode Olha só Mateus 16, 18 Depois que Pedro Teve esse rompante Se deixou usar Pelo Espírito Santo Dizendo Tu és o Cristo Filho de Deus vivo Olha o que Jesus disse Por isso eu te digo Tu és Pedro E sob essa pedra Eu edificarei a minha igreja Pedro é o primeiro papo E a primeira igreja Que Jesus fundou Começou ali com Pedro, né? A igreja que permanece até hoje As forças do inferno Não poderão vencê-la Gente, está escrito na Bíblia E até hoje Apesar dos pesares Os erros dos membros da igreja As forças do inferno Não conseguiram vencê-la Quem mais bagunça com a igreja Às vezes é quem está dentro Na história Se você olhar Olha só Jesus reconheceu ali Como que era o nome de Pedro antes? Simão Como Jesus chamou? Pedro O que quer dizer Simão? Simão do Aramaico? Quer dizer um caninho fino Tipo uma canetinha mais fina Não vou quebrar não a caneta de vocês, tá? Mas é tipo um caninho fino que quebra Quebra com facilidade Jesus disse Olha, até hoje te chamaram de Simão Você era um caninho quebradiço Você era um caninho frágil Inconstante Medroso Dominado talvez pela sensualidade Pelos pecados da luxúria Da gula Mas eu te digo Ou seja, Jesus está dizendo Eu estou assumindo o negócio para mim Quem vai resolver Quem vai fazer esse gul Sou eu Quem vai educar E amansar esse cavalo Aí sou eu Você é meu Eu te digo Eu Deus Te digo Tu és Pedro E sobre você eu vou edificar a minha igreja Jesus reconheceu Sim, você era um caniço Você é frágil Inconstante Facimento quebradiço Mas ele prometeu Eu mesmo Jesus Como divino oleiro Que te ama Que te aceita como você é Vou trabalhar em você, Pedro Eu vou trabalhar as debilidades do seu temperamento Vou trazer à tona o seu melhor E você, Pedro Através da convivência comigo Através do escutar diariamente a minha palavra Através do me observar Você vai aprender de mim A dominar o seu temperamento, Pedro Eu vou te fazer uma rocha Você vai pela oração Pela mortificação Inteligente Pela prática da virtude Da paciência Da interioridade Da reflexão Da observação de mim Você vai dominar o seu temperamento, Pedro E eu vou fazer de você uma rocha O que é rocha, gente? É uma base Sólida Firme Sobre a qual você edifica Você constrói algo consistente Alguém constrói alguma coisa sobre um caninho Quebradiço? Não Mas sob uma rocha você constrói Então Jesus disse Ele tinha deixado ali infelizmente Confirmando o ministério De Pedro Estava dizendo assim Pedro O Simão O Canício voltou a agir Ali um momento Você me negou Mas você me negou três vezes Por três vezes Eu estou te dizendo Apacenta as minhas ovelhas Ou seja Vai para frente, Pedro Não para no seu pecado Não para na sua inconstância Não desanima por causa dos seus vícios Vai Eu estarei com você Apacenta as minhas ovelhas E Jesus transformou A tal ponto Pedro Que ele foi o primeiro papa E foi um mártir Morreu por Jesus E pelo cristianismo Crucificado de ponta cabeça Lá em Roma Olha a transformação De um homem constante Um homem volátil Um homem pulsilânime Fraco de alma Pequeno de alma Num mártir forte Que falou Eu vou ficar até o fim Eu vou roer o osso até o fim Olha só que coisa linda A obra da graça de Deus Transformando uma pessoa Deus não escolhe pessoas perfeitas Deus escolhe pessoas disponíveis Sabe Seja disponível Deixe o Espírito Santo Trabalhar no seu temperamento O Espírito Santo Pode tirar uma obra-prima Desta rocha bruta Que muitas vezes Somos eu e você Sabe Então veja bem Falando da educação do sanguíneo Como que o sanguíneo deve combater O seu defeito dominante Da sensualidade Da inconstância Do ficar borboleteando De sensações e sensações Começando um monte de coisas Sem terminar O sanguíneo Precisa Trabalhar a constância E precisa De vida interior Sanguíneo Precisa meditar Como que Santo Agostinho Venceu As tendências Do temperamento Despressivo dele Através da meditação E para o sanguíneo É difícil meditar Porque a gente é viciado Em novidade Em sensação No que está fora A gente é muito externo Mas o sanguíneo Precisa através da virtude Que vai custar no começo Cultivar a vida interior Cultivar a meditação O hábito da meditação Da ponderação Do refletir antes de dizer Aprende antes de falar Como dizia Drummond de Andrade Convive com teus poemas Antes de os publicar Sabe Eu tento Quando eu escrevo um livro Eu já não gosto De mandar para a editora No primeiro momento Eu deixo ele descansar Minha literatura Precisa descansar Encontrar um novo eco Depois na minha mente Nas minhas emoções Nas minhas sensibilidades A partir de uma nova leitura Que eu faço posteriormente Então o sanguíneo Ele precisa cultivar reflexão Vida interior Meditação Sobretudo você que está Sofrendo com ansiedade Você que está sofrendo Com síndrome do pensamento Acelerado Com insônia Fica que dorme E não descansa Que tem essa tendência Sanguínea De querer abraçar o mundo Dizer sim Para um monte de coisa Que você não é capaz Para hoje Comece a meditar hoje Tem tantas meditações Que são fantásticas O cristianismo gente É quase que No ocidente É o berço da meditação A cultura de meditação A gente vai abrindo mão Das coisas que são nossas Porque a gente acha Que não é de Deus É preciso meditar No mistério Pega lá o mistério Da vida de Jesus E fica por 10 minutos Pensando naquilo Focando o seu pensamento Naquilo É claro que na meditação Um momento ou outro Você vai se distrair A mente é uma máquina De pensar Mas a volta Reconhece o pensamento A distração E volta do foco ali Meditando o mistério Da vida de Jesus Hoje em dia Existem alguns Especialistas de Harvard Que tem provado Cientificamente O poder do mindfulness Por exemplo Que é uma prática Que não é religiosa Não é transcendental É meditação Com comprovação científica Que é você estar Presente O que é o mindfulness? É você estar presente No momento Você já percebeu Que às vezes a Paula Pode estar aqui Em 15 lugares Ao mesmo tempo Nossa meu Deus O que eu tenho que fazer amanhã? Ai a Poliana não tomou café Ai o Felipe me pediu isso Nossa eu tenho que pagar Aquilo no banco Calma Esteja aqui Às vezes eu digo Para mim mesmo Padre Dana Você está aqui? Sabe? Eu não sou tão dispersivo não Mas às vezes eu digo Para mim mesmo Você está aqui? Sabe? Então o mindfulness Por exemplo Tem comprovação científica Não tem nada religioso Não tem nada de nova era Por trás É uma prática de meditação Com comprovação científica E essa Tem um artigo de Harvard Que mostra Que o mindfulness Tem mais Efeito mais positivo A longo prazo Contra a insônia E a ansiedade Do que os próprios remédios Porque o remédio Você está atingindo o sintoma No mindfulness Você está mudando O problema E resolvendo a longo prazo Você está aprendendo A num momento do dia Fazer a sua cabeça parar Respirar Meditar Sobretudo nós Que somos cristãos Nós temos um patrimônio Belíssimo São João da Cruz Mestre de meditação Santo Agostinho Santa Teresa d'Ávila Pega o mistério Da vida de Jesus No texto era suposto Nós fazermos isso Mas a gente Reza a Maria Atropelado Pega ali O nascimento de Jesus Imagina Já falei isso aqui Esses dias atrás Imagina Jesus ali Na manjedoura Sentado Os animaizinhos do lado Maria o admirando São José ali Com aquela postura de homem De pai olhando Imagina o rosto Do menino Jesus Angelical Imagina Maria Sem entender muito bem Mas sabendo Que Deus tinha dado Para ela O seu próprio filho Olhando com aquele amor Aquela ternura de Maria Eu sou apaixonado Por Nossa Senhora Meu Deus Olha O dia que eu morrer Nossa Senhora A senhora vem primeiro Me buscar Me chamar Porque eu acho Que eu vou dar um abraço Que eu não vou querer largar mais Imagina Se coloca ali A cabeça Vai te chamar Para muitos lados Vai Mas treina o foco A atenção Mais uma vez eu digo Isso é científico Isso faz parte da tradição cristã Cristã Os monges do deserto Do século 3, 4 Até o 7 Principalmente Eles eram homens de meditação Eles tinham um princípio Manter a mão ocupada Com o trabalho E a mente Pensando nas coisas do céu Então eles sempre estavam repetindo Uma frase bíblica Repetindo Jesus, filho do Deus salvador Tem piedade de mim Que sou pecador Jesus, filho do Deus salvador Tem piedade de mim Que sou pecador Ou eles estavam repetindo Tudo posso naquele que me fortalece Mas não só repetindo com a boca Porque as vezes a boca fala uma coisa A cabeça fala outra A sensação fala outra Gente, essa multifuncionalidade Essa divisão interior Faz mal para o nosso cérebro Para a nossa saúde Ao longo do tempo Não funciona Eu li outro artigo de Harvard Que mostrava Que o cérebro humano Não foi modelado Para uma excessiva multifuncionalidade O foco É segredo para a saúde E é segredo para a evolução espiritual também Porque as vezes Deus está falando com o sanguíneo E o sanguíneo não consegue ouvir Está buscando fora O que que Santo Agostinho disse? Olha que coisa profunda Eis que eu procurava fora E estavas dentro de mim Nossa Lacrou Ou seja Mostra um sanguíneo Que procurou a vida inteira Nas sensações Na luxúria No prostíbulo Na bebida Na oratória Uma das coisas importantes Que mudou O pensamento de Santo Agostinho Quando ele encontrou Um livro de Cícero Dos maiores oradores latinos Do ocidente Romano Latino Eu gosto demais de Cícero E ele leu todo o livro Cícero é o maior orador Admirado por todos os oradores E no final do livro Cícero disse o seguinte Escreveu o seguinte Olha Mais importante Não é a retórica É a busca da verdade Filosofia no caso Com a concepção grega ali E aquilo ficou na cabeça De Santo Agostinho Ele falou assim O importante Não é só falar bem É só Mas é encontrar a verdade E quando Como um bom profissional Ele foi para Roma E depois foi para Bilão Onde morava o imperador na época E lá Vendo um discurso De um homem Um orador Dos maiores que o mundo já viu Santo Ambrose de Milão Um grande orador Ouvindo Santo Ambrose Santo Agostinho Encontrou a verdade E ele centrou a sua mente No seu coração Na meditação da verdade Ele O eu ouço Ele se aprofundou Porque a tendência do sanguíneo É externa Então você que tem Filhos sanguíneos Desafia os seus filhos A leitura A exterioridade Com recompensas Ah mãe eu não gosto de ler Eu gosto de videogame Tudo bem Sabe aquele Chocolate que você gosta Se você ler por meia hora Hoje a mamãe vai comprar Não é uma barganha Mas as vezes tem que ser Pai e mãe tem que ter pedagogia Sabe aquele celular Que você quer Mamãe vai te dar No Natal Ou papai Se você ler por 40 minutos 5 dias na semana Desafia o sanguíneo O sanguíneo gosta Desses desafios Vai conduzindo Para a interioridade O sanguíneo precisa Fazer estudo bíblico O sanguíneo precisa Meditar Porque ele é assim Ele quer Você já percebeu Que tem gente Que é viciado em sinal Aí o padre reza por mim Fala o que Deus está me falando Deus já te falou 15 vezes Você não precisa mais Ouvir uma palavra de Deus Você precisa meditar Nas que ele já te disse Ficar Parar de ser escravo Dessa sensibilidade Imatura Poeril Infantil Deus já não falou com você Já está falando hoje É com você Você mesmo Deus está falando com você Mesmo que você não seja sanguíneo Essa palestra está servendo para você Então Deixa Deus Falar Ainda mais E medita sobre o que ele já falou Mergulha Então Para vencer O defeito dominante Do sanguíneo Que é a inconstância E a sensualidade É preciso Vida interior Meditação É preciso Constância Se propor a ser constante Se lançar na perseverança Sobretudo Nas coisas de Deus Uma perseverança Que reflete Antes de dizer sim Não diga sim demais Porque quando você dá um sim Para alguma coisa Ou para alguém Sem poder É um não Que você está dizendo Para você mesmo Para os seus E talvez até para aquilo Que Deus realmente tinha para você Reflexão Nós te agradecemos Senhor Por essa palavra Que eu tenho certeza Que está iluminando Muitíssimos filhos e filhas Eu peço Vem Espírito Santo O Senhor é o verdadeiro pregador Espírito Santo O Senhor é o verdadeiro Artífice da evangelização O Senhor é o protagonista Da missão É o Senhor Quem convence A respeito do pecado Da justiça Do juízo Vem Espírito Santo Eu imploro Pai Em nome de Jesus Derrama sobre mim Sobre todos nós aqui Sobre todos que nos acompanham agora Derrama sobre nós agora O Teu Espírito Santo Pai Em nome de Jesus Batiza-nos agora No Teu Espírito Santo Vem Espírito Santo Acalma os barulhos Dentro de nós Acalma a nossa mente Batiza-nos Faça com que Espírito Santo Tenhamos agora Um profundo encontro Pessoal com Jesus Neste momento Rompa a nossa surdez Espírito Santo Rompa a nossa surdez Faz-nos encontrar dentro O que buscávamos fora Faz-nos cheirar Deus Sentir Tocar E levar pra dentro Com reflexão Dá-nos o dom da perseverança Da constância Da meditação Acalma a nossa mente Liberta-nos da escravidão Dos sentidos Da inconstância Das sensações imaturas Vem Espírito Santo Educa o nosso temperamento Eleva-nos Eleva-nos Das nossas fragilidades Inconstâncias Vem Espírito de Deus Batiza-nos agora Vem sobre os sanguíneos Libertando-os Da sensualidade Da luxúria Da gula Liberta aqueles Também que caíram No pecado Da luxúria Da perversão sexual Por vício Espírito Santo Liberta-nos Da inconstância Da pulso e unanimidade Espírito Santo Vem sobre nós Convença-nos agora Dá-nos a compreensão Intensa de tudo Que ouvimos aqui Batiza-nos Cura o nosso coração Ferido Pelas vezes Que fomos consentindo Aos nossos maus hábitos Cedendo as fragilidades Do nosso temperamento Nós queremos ser santos Espírito Santo Assim como Santo Agostinho São Francisco Xavier São Pedro Nós queremos vencer Nossas más tendências Educa-nos Que nós sejamos virtuosos E que nós saibamos Contrapor O nosso defeito dominante A fraqueza do nosso Temperamento Com a virtude Contrária Ao defeito dominante Vem Espírito Santo Leva-nos a oração A mortificação A prática da virtude Em cada coisa Batiza-nos Que todos agora Compreendam profundamente Espírito Santo Tudo que foi falado Aqui Enquanto o Padre Vinha falando Eu também trago Dentro de mim Muito forte Esse temperamento De sanguíneo E uma canção Que me veio Que me ajudou muito A domar Um pouquinho mais O meu temperamento Entregar ele Um pouquinho a mais O meu temperamento Ao Senhor Conseguir rezar Conseguir me acalmar Foi essa canção Que eu vou partilhar Com você E que o Senhor Nos ajude A encontrar A paz Do silêncio Conseguir meditar Sobre a palavra Do Senhor E ser guiado Menos pelos impulsos E mais Pelas inspirações Confuso Confuso estava O meu coração Quando eu cheguei aqui Não estava em sintonia Com o Senhor Mas ao desenrolar Do dia Eu pude perceber A paz que eu sempre quis Estava no silêncio Que eu nunca fiz E de repente Uma brisa mansa Abri o meu coração Mergulhei nesse amor Oh, a paz que eu sempre quis Estava no silêncio Estava no silêncio Que eu nunca fiz E de repente Uma brisa mansa Abri o meu coração Mergulhei nesse amor De Deus Bom demais, Senhor Essa manhã De oração Em que podemos Mesmo Deitar no teu colo Se aconchegar Aí no teu peito Ficar quietinho E ouvir a tua voz Seu desejo Que brotou No meu coração Há muitos sanguíneos Aí assim como nós Comunicadores Temos forte isso dentro de nós É um presente A meditação de hoje A partilha da palavra E a graça do Espírito Santo Que é capaz de dominar Os nossos temperamentos Dar equilíbrio Para tudo isso Que presente E assim a gente também Conhecendo os outros Nós também vamos amando mais É bom demais Que escola da fé hoje Hein Val Bom dia Para todo mundo que está aí Chegou agora também Olha que escola da fé Verdade Vamos centrar a nossa vida em Deus O temperamento São características E de certa forma São traços de Deus em nós Se a gente souber equilibrar A gente vai ser uma potência Na mão de Deus Na mão do Espírito Quero mostrar Duas fotinhas Uma fofurice E vou colocar Como me disseram aqui Fofurice da melhor idade Também Tá bom Eu vou mostrar Ah essa tem duas Numa foto só Maria da Conceição Ela diz assim Bom dia bancada linda Vocês são maravilhosos instrumentos de Deus Assista o programa Desde quando era o Eto E quem apresentava Que estava aí na bancada Do Sorrindo pra Vida Sou sócia pelo débito automático Sou porta a porta E eu acho lindo Porque hoje Vários agradecimentos Ao nosso pai fundador Monsenhor Jonas Ela diz Eu agradeço pelo sim Do nosso pai fundador Monsenhor Jonas E é isso mesmo Nosso pai fundador Olha aqui gente Tipo por isso dobrada A Maria Conceição E olha que fofuche No braço nela No colo Olha lá Aquela buquinha Nossa gente Todo sorrindo pra vida Não tem o nome do bebê Mas ai Obrigada pela foto Viu Beijo Parece É a vovó? Deve ser a vovó? Não sei Tá com a cara de vovó babona Mas tem mais evangelizadora Porta a porta Aqui com a gente Quem mandou pra nós O e-mail Foi a Patrícia Mas aliás Ela disse assim Meu nome é Maria Ilcia De Porto Velho, Rondônia Sou evangelizadora Porta a porta Completei 70 anos No dia 22 Meu presente de aniversário De festa de 70 anos Com a família Foi realmente Estar todos Com a camiseta Da canção nova Olha só Que bacana Que foi o aniversário dela Primeiro Conheçam Maria Ilícia Nossa evangelizadora Porta a porta 70 anos Hein gente E tá aí ó Trabalhando E nos ajudando A evangelizar Piu Segura aí pra mim Por favor Que eu vou mostrar Aqui pra vocês A família toda Olha aqui Que festa linda Que família linda Se der pra fechar Mais um pouquinho Piu Pra galera ver Todos estão Com a camiseta Branca Da medalha Das duas cruzes Olha Ai que festa linda Festa super combinada Muito linda Todos lindos Maravilhosos Tem uma fofurice Aqui no fundo Eu encerro com ela Olha aqui É a netinha Ah Não registra Beijo Olha Quero agradecer A você Que está aí Participando conosco Do Sorrindo pra Vida E já falar Rapidinho De algumas participações Das pessoas Que estão aqui Nos ajudando A alcançar O 100% Obrigada por você Fazer parte De tudo isso Marlice Rocha Sibeli Santos Marina Fonte Bace Fátima Maria Menezes E tantos outros Que estão junto Conosco Nesta missão De evangelizar A Suzane Rins Ela diz Bom dia Meus queridos Mesmo no hospital Recuperando Da Covid-19 Mandei meu combinado Gente Ela mandou mesmo Comprovante Peço orações Pela minha família Pela Ana Pela Clara E pelo Tarcísio Ela diz Obrigada por serem Minha companhia Minha inspiração E minha ponte Pra Deus Suzy Nós vamos rezar Por você Suzane Melhor dizendo Tá no hospital Gente Ninguém fica de fora Tá vendo Ninguém fica de fora É o nosso combinado Também o Luiz Pedro Ele diz Bom dia Val Vou falar o nome dele Completo Luiz Pedro dos Santos Que ele disse Pode me identificar Achei lindo Ouvir você falar Sobre a irmã evangélica Que os acompanha E fez o seu algo a mais Como já é do conhecimento Porque ele também É nosso irmão evangélico Eu já falei Que eu tenho aqui Vários amigos queridos Como pastor Enfim Ele diz Pois eu também Tenho participado Outras vezes Aqui do Sorrindo pra Vida Também sou evangélico Pela doutrina Da congregação cristã No Brasil Sou sócio evangelizador Além de que a minha esposa É evangelizadora Porta a porta Olha gente Eu acho linda Nossa família Participamos da programação Desde quando ainda Era só na rádio E quero sempre agradecer Esta obra de Deus A missão do querido Monsenhor Jonas Habib Que recebeu e colocou Em prática pela fé E que tem nos ajudado A perseverar Amo esta obra E é por isso Que eu ajudo A canção nova Meu irmão em Cristo Luiz Pedro Muito obrigada Pela sua ajuda É isso mesmo Ninguém fica de fora Eu não sabia Que a sua esposa Era evangelizadora Porta a porta Obrigada por me contar A Maísa Ela diz assim Sou de Guarulhos Aqui no estado de São Paulo Estou desempregada E a canção nova Tem sido minha companhia Junto com meu filho Tomás Tomás de nove meses Ele ama Quando a Paula e você Valdão bom dia Eu acho uma graça Ainda não sou sócia Mas como ninguém Ficar de fora Está aqui meu algo a mais Muito obrigada Maísa Ninguém fica de fora mesmo E aí Paula Eu vou parando por aqui Mas eu quero agradecer Tantas e tantas pessoas Dizendo que ficaram emocionadas Com o testemunho Da nossa irmã Selma Que é evangélica Eu quero mandar um abraço Para a Berenícia A Berenícia é de Cachoeira Paulista Ninguém fica de fora Nem os cachoeirenses Nem os cachoeirenses Ela também mandou para nós O algo a mais E aí tem muita, muita gente Participando conosco Vamos lá hein gente Rumo ao 100% Ah que pena que você parou Ah não Então vou continuar Vou ver a plaquinha de 10 minutos Eu fiquei assim Muito feliz de ver os testemunhos Se animado Que está todo mundo se animando Val Todo mundo se animando Porque é a reta final Desse projeto da Em Minha Almas E é o último dia É a hora Agora é a hora Chegou a hora Essa é a semana É a semana Então deixa eu trazer aqui Olha A Andréia Guerra Ela diz Bom dia Val Sou sócia Já fiz meu algo a mais Pelo boleto extra Que chegou pelos correios E segue a minha colaboração Do combinado Olha só Ela já tinha feito Manutenção extra E ela diz Como ninguém fica de fora Esta obra me ajuda Diariamente Resolvi colaborar Com mais um pouco E aqui A nossa amiga Francilda Ela diz Val Por favor Lê hoje Que minha mãe está ouvindo Minha mãe pediu Para eu mandar O combinado dela Ela diz assim Que ama a Canção Nova E que sentiu no coração A vontade de ajudar Esta obra que é divina Ela diz Eu também já fiz o meu Viu Val Está todo mundo no combinado Eu achei lindo Porque eles moram Numa fazenda Sabe aonde? Em Bacabal No Maranhão Então ninguém fica de fora O povo do sul E o povo do norte Do nordeste E eu encerro Paula Eu não sei se a Paula Vai se recordar Ontem não estava aqui Nem o Peter Nem o padre Adriano Zandoná Eu falei de uma pessoa Que também enviou Para nós uma doação Num valor monetário maior Como eu disse O combinado é Quem pode com pouco Ajuda com pouco Quem pode com pouco mais Ajuda com pouco mais E aí ela havia enviado Um pouco mais Eu não falei o nome dela Porque ela disse assim Ficou no ar Ela não disse Nem que sim Nem que não Eu achei melhor Preservar Mas ela disse assim Oi amada Val Com certeza você pode sim Falar meu nome Eu sou Suzy Sou de Maringá No Paraná E você nem acredita Você leu testemunho Pela manhã Mas quando foi à tarde Às três horas e dois minutos A nossa empresa Fechou o maior contrato Que podíamos fazer Comercialmente Quero testemunhar Quero testemunhar Como o nosso Deus Ele é detalhista No cuidado De nossas vidas Ele cuida dos bens espirituais Val E também cuida dos materiais Ontem à noite Vocês não imaginam O quanto nós agradecemos A Deus Que segue cuidando E providenciando O que é necessário Louvado seja Deus Louvado seja Deus Você está me dizendo então Que a Canção Nova Pega no Nordeste No Norte No Sul É isso mesmo Você foi falando De tantas regiões Exatamente De ponta a ponta Ela pega em outros países Val Olha Como não agradecer Você que é sócio Da Canção Nova Porque essa realidade linda Da presença do Padre Adriano Zandoná Aqui com a gente Tantos pregadores Que passam por essa cadeira aqui E tanta programação Que a Canção Nova Vai colocando à sua disposição A Santa Missa Tudo isso Poderia ficar Só a Cachoeira Paulista Somente reservada a nós Mas Deus é esperto Ele é maravilhoso Ele despertou Monsenhor Jonas E Monsenhor Jonas Fiel Foi aí Enfrentando todas as batalhas E assumiu o desafio De manter a Canção Nova No ar E aí Olha só Hoje a Canção Nova Pega no mundo inteiro E você pode ajudar Olha o esforço Da família Canção Nova Gente Nós alcançamos 87% Portanto Faltando 13% Nesses últimos Dois dias úteis Paula Dois dias úteis Nós precisamos de 6,5 6,5% Hoje E 6,5% Amanhã Simples assim Desafiantes assim Mas com a graça de Deus Olha eu acredito No 100% Nossa super Essa semana Eu estou com animação Eu acho que o sanguíneo Está falando mais alto Isso é fé padre É fé também Um sanguíneo trabalhado E olha É possível gente Hoje é o dia Essa é a semana Vamos ajudar a Canção Nova Como a Val disse Quem pode com um pouco mais Ajuda com um pouco mais Quem pode com um pouco menos Ajuda com um pouco menos Olha Amanhã eu vou trazer O Alga Mais Lá da Casa dos Padres Eu vi comprometendo Eu desafiei o Peter Peter manda por alguém Eu vou falar com os padres Porque todo mundo Tem que participar Do combinado Ninguém fica de fora Padre Adriano Quem pode com um pouco Quem pode com um pouco Com um pouco Quem pode com um pouco mais Com um pouco mais Mas ninguém Fica de fora Vamos lá E quem conhece Val Também é importante dizer Pessoas que podem ajudar E que ainda não ajudaram Já envia essa palestra de hoje Fala Está vendo essa pregação Foi bom foi Então já ajuda a Canção Nova Para que a Canção Nova Chegue ao 100% Para que a Canção Nova Continue essa missão linda De salvação de vidas De evangelização De levar o amor de Deus A gente conta com você O padre falando Da Casa dos Padres Quero fazer um convite Aqui às nossas Casas comunitárias Então os meus irmãos De comunidade Os outros departamentos Da Fundação João Paulo II Vamos fazer o combinado Vamos expandir Para toda a Canção Nova Os meus irmãos Na frente de missão Eu não sei como é Que está a movimentação Aí Porque pandemia Deu uma mudada No nosso ritmo Mas aqueles que podem Envia Manda para nós Assim o comprovante De depósito também Fala qual é a missão Tá bom Não manda no e-mail não Vocês têm contato O meu ou da Paula Aí envia para nós Porque aí amanhã A gente vai falar Do combinado Das nossas frentes de missão Aquelas que puderem enviar Para nós Porque assim Ninguém fica de fora Vamos lá Ótimo Então olha Agradecer a todos Que já estão realizando O seu algo a mais Participando da ação É por isso que eu ajudo A Canção Nova Fazendo sua doação mensal E quem tiver dúvida Pode acessar Contas.cansaonova.com Ou ligar para a gente Né Padre 238-62600 Você tira suas dúvidas O que não pode É ficar de fora Dos 100% Padre O Padre rezou hoje Foi esse aqui Que ele usou Sete passos Para restaurar Sua família Perguntaram Das nossas camisetas Também Lindas as camisetas E o Peter Está com novidade Também Olha só Que bacana É Disponível lá No loja Verificada lá Na loja Algumas estão Aguardando Outras já estão Disponíveis Outras tem modelo masculino Então corre lá Para você ver E tem desconto Também Algumas Algumas dos produtos Ambas Lindas camisetas Da Paula E a da Val Do Peter também Você pode Ai desculpa Pode Não É isso mesmo Eu ia dar benção Um sanguíneo Conversando com um sanguíneo O Padre O Senhor pode dar benção Com muito prazer Tem dia que o meu sanguíneo Some Mas ele está aqui Mas hoje ele está ativo Graças a Deus Lembrando então amanhã A gente vai falar Sobre o temperamento Melancólico E o Padre vai concluir Essa reflexão Na terça Falando sobre o temperamento Colérico Porque segunda Eu vou falar Sobre o dia divinado Sobre a esperança cristã O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E desça sobre você Tua família Tuas intenções Também sobre a Água que você apresenta Para que se torne um sacramental As medalhas das duas cruzes Os objetos De cunho devocional Permaneça para sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Deus abençoe, Val Até amanhã Se Deus quiser Família Obrigada Padre Presente Encontro marcado Amanhã então Oito horas Estamos aqui Para falar sobre os melancólicos Muita coisa linda Esse temperamento Imperdível Sorrindo para a vida Essa semana Valeu Peter Valeu Obrigada pela sua presença Quinta-feira de adoração É dia de adoração Hoje tem Ivana Que vai pregar para a gente Ela estava sempre Com o Trocando Ideias Com o Professor Felipe Querida Ivana Esposa do Diácono Valdir Impedível Hoje a nossa Quinta-feira de adoração Vamos lá Pelo Senhor Marchamos sim No seu exército Poderoso é Tua glória Será vista Em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Vencemos a batalha Nos venecerá